Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. E você sabe o quanto eu gosto de fazer esse programa porque é um programa de utilidade pública que a TVE apresenta de segunda a sexta-feira. Sempre às seis horas da tarde nós entramos aqui e vamos falar para vocês sobre diversos assuntos. Diversos assuntos que dão resposta àquelas perguntas que vocês mandam sobre os direitos que nós temos. Tá bem? Então vocês podem mandar as perguntas, mandem as perguntas. Às vezes vocês ficam um pouco chateados porque a pergunta demora muito para ser respondida. Mas não é por culpa nossa. É porque o espaço não é tão grande assim e as perguntas são em número muito maior, muito mais volumoso. O volume de perguntas que nós recebemos é realmente impressionante e isso nos deixa extremamente felizes. Vocês podem acompanhar esse programa ao vivo. Vocês podem assistir no Facebook, programa ao vivo, nesse endereço que a gente coloca aí na tela. E vocês podem também assistir daqui a um dia ou dois dias no Facebook, aliás no YouTube, também acessando o endereço que está na tela. Vocês podem mandar as perguntas e agora eu vou falar exatamente das perguntas que vocês mandam. Vocês podem mandar as perguntas por e-mail, o endereço é esse que está na tela aí. Vocês podem mandar por WhatsApp, o endereço também está na tela. E vocês podem também, agora é uma novidade, vocês podem mandar assim, ó. Pega o telefone, coloca nessa posição, faz a pergunta, aparece bonitinha, bonitinho, bem arrumadinho. Não, estou brincando com vocês. Façam a pergunta como vocês estiverem, tá bem? Só não precisa botar perfume, porque a gente não sente aqui na televisão, não adianta. Às vezes eu ponho perfume e minha mulher me pergunta, vai para que esse perfume? Ah, é o hábito, né? Bom, mas então vamos lá. Esse é mais um modelo que vocês têm para fazer perguntas aqui no nosso telefone, tá bem? Mandem um vídeo para a gente aqui que vocês vão saber exatamente como funciona. Se vocês querem e têm qualquer dúvida a respeito do que foi dito hoje nesse programa, vocês podem assisti-lo novamente amanhã, às sete e meia da manhã. É a reprise do Consumidor em Pauta. Hoje nós vamos tratar de direito de família e sucessões. Eu tenho um prazer enorme de receber aqui no programa, mais uma vez, o doutor Pedro Verde. Boa noite, doutor Pedro, tudo bem? Boa noite, Machadinho. Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, está tranquilo? Velho, o Ricardo, está bem? Está todo mundo bem? Está bem, está confinado, né? Estamos todos respeitando a bandeira preta e nos cuidando. É que eu estou ouvindo o doutor Verde muito, muito baixinho, então. Acho que daqui a pouco a equipe técnica lá da TVA vai compensar e eu vou ouvi-lo normalmente aqui. Doutor Verde, nós temos uma série de perguntas aqui e eu vou fazê-las, porque daqui a pouco os ouvintes, os telespectadores reclamam lá no Procon que nós não estamos, estamos falando, 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 falando e não perguntamos nada. A primeira pergunta é o seguinte, o pai dos meus filhos não paga a pensão alimentícia faz três anos. É um anônimo que pergunta. Pergunto o que devo fazer, pois meus filhos estão passando necessidade. E daí, doutor Verde? Bom, primeiramente, né, se essa pensão, se esse valor que era repassado aos filhos era um acordo de boca, tem que ser ajuizado uma ação de fixação de alimentos, no qual o juiz vai avaliar as necessidades desses filhos e a possibilidade desse pai de pagar alimentos e vai fixar um valor. Aí sim, tem uma determinação judicial mandando pagar. Se já houve um processo que já fixou um valor e esse valor não está sendo pago, ou seja, a decisão não está sendo cumprida, é necessário que se ingresse com uma execução de alimentos. E essa é uma ação que ela tem duas formas que ela pode ser encaminhada. Pode pedir o pagamento, caso a pessoa não pague, pode pedir penhora de bens, seguindo, enfim, a ordem legal, que começa por dinheiro, depois veículos e por aí adiante. Ou pode optar pelo rito da prisão, que é a famosa prisão para quem não paga alimentos. Então, nesse caso, o devedor de alimentos é citado para pagar em até três dias sob pena de prisão. Porém, agora, é importante fazer a ressalva de que, nesse momento da pandemia, a prisão civil, por dívida de alimentos, ela está suspensa, em razão das questões sanitárias, porque ela está sendo cumprida em domicílio. A prisão civil, agora, ela é domiciliar para evitar o alastramento, enfim, do coronavírus nos presídios. Então, ninguém está sendo preso por dívida de alimentos, nesse momento, nos presídios. Mas, basicamente, essa é a resposta a essa questão. A ação para fixar os alimentos ou execução, caso já exista uma decisão que os fixou. De qualquer forma, tem que recorrer ao judiciário. Bom, e essa prisão domiciliar é bom que se explique, né, doutor Pedro? A pessoa não vai ficar lá na casa da família, não, vai ficar na casa dele, porque senão seria uma prisão domiciliar ótima, não ficaria em casa, aqui é numa boa. Não, mas ele fica lá na casa dele. Sim, agora com tornozeleira eletrônica, né? Com tornozeleira eletrônica. Poxa vida! Ainda bem que eu não sofro mais desse problema, não corro mais esse perigo. Bem, a primeira, a próxima pergunta é da dona Rejane, aqui de Porto Alegre. Ela diz o seguinte, gosto muito do programa. Sempre que posso, assisto. Olha, dona Rejane, nós gostamos muito da senhora também. Até porque a senhora é nossa telespectadora e nós temos um respeito tremendo pelos nossos telespectadores. Um grande respeito. Ela gostaria de saber se ser madrinha tem direito à guarda da criança. Ainda, já que minha amiga, que é mãe solteira, trabalha o dia inteiro fora e para poder sustentar a filha. A madrinha pode ter a guarda da criança, doutor? Olha, primeiramente, todas as questões envolvendo guarda, elas são bem complexas, né? Essa questão, ela não tem uma resposta simples. A gente precisaria ter mais elementos. A transmissão, a transferência da guarda, dos pais, para qualquer pessoa que seja parente ou um amigo próximo, ou, no caso, uma madrinha, ela é uma medida excepcionalíssima. Então, assim, o simples fato de uma mãe trabalhar fora e não estar presencialmente com a filha, não se qualifica ela enquanto mãe. Não significa que ela seja uma mãe ausente. Porque, no fim das contas, nós pensamos, essa é a realidade de grande parte das mães e dos pais brasileiros. Trabalham fora o dia inteiro, não têm condições de pagar alguém para cuidar dos seus filhos. Muitas vezes, quem cuida é uma avó, até uma vizinha, uma amiga. Então, a gente teria que saber se essa mãe está sendo negligente com essa filha. Se houver, se for constatado e comprovado e demonstrado no processo que esta criança está sendo negligenciada, não está recebendo os cuidados necessários, existe a possibilidade. É um processo demorado, que vai passar por perícia, por avaliação, tanto da mãe quanto da pessoa que pretende a guarda, para verificar se realmente existe essa necessidade. Mas existe uma outra possibilidade que, às vezes, acontece. Da própria mãe querer conceder a guarda a alguém. Nesse caso, a situação é mais simples. Nesse caso, a mãe participa desse processo de transferência da guarda para a pessoa que, enfim, que está pleiteando essa guarda. E ela assina conjuntamente. É um processo mais fácil. A criança passa primeiro por um... É concedida a convivência, uma residência temporária. Futuramente, pode, inclusive, ser pleiteada a adoção dessa criança. Para essa pessoa que está pleiteando a guarda. Então, é possível. Mas, destaco novamente, é uma situação excepcionalíssima. Tem que ser demonstrado uma situação de vulnerabilidade dessa criança ou ser interesse da mãe transferir a guarda, conceder a guarda a alguém da sua relação. Pois é. As coisas do direito de família são complicadas. Eu sempre falo aqui, eu gosto muito de fazer direito de família, mas sei o quanto complicadas são as coisas, porque tratam exatamente do ser humano, não é? Uma criança, por exemplo, que culpa tem uma criança de ter nascido, porque, às vezes, tem aquele negócio do pai brigar com a mãe, fazer o filho de escudo. Bom, deixa para lá. Mas, o que a gente vai fazer, né, doutor? É assim mesmo, né? Com certeza. E aqui a gente tenta responder da melhor maneira, para que as pessoas compreendam. Mas, o direito de família é uma das áreas que é muito difícil tu dares uma resposta que abranja todas as situações. A gente trabalha muito o caso a caso, porque cada caso tem as suas particularidades. Então, realmente, é muito delicado. Pois é, mas vamos lá. A dona Gabi, ela mora na cidade de Sapucaia do Sul. Ela diz o seguinte, olha, meu pai não dá a mínima para mim, tanto que me largou com a minha mãe. Ele quer me ver feliz e me apoia em maio, em tudo. Já meu pai, aliás, ela, quer me ver feliz e me apoia em tudo. Já meu pai só se mete na minha vida para me julgar e a família dele também. Não me permite namorar, embora minha mãe tenha permitido. Tenho um namorado que tem 18 anos e eu tenho 16. Meu pai não apoia e quer... E quando está em casa, ele exige muito de mim. Muitas vezes, ele expulsou a mim e a minha mãe de casa. E daí, doutor? Olha, o que eu diria para a Gabi? Você tem 16 anos, né? Então, você já é civilmente relativamente capaz. Já tem alguns direitos que lhe são conferidos independente da vontade dos seus pais. Então... Acredito que... Se ele é um pai, pelo que se depreende dessa narrativa, se ele é um pai ausente e não lhe apoia, você não tem que se preocupar. A sua mãe, ela está lhe dando o apoio, ela é a pessoa presente de você. Está quase chegando na maioridade já. Então, não há nenhuma medida judicial que esse pai possa encaminhar para lhe proibir de fazer qualquer coisa que seja, de namorar. E com relação a essa questão de ameaças, eu não sei qual é o grau dessas ameaças que foram relatadas, né? Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente, e adolescente nós temos até os 18 anos, ele repudia. Estou em qualquer forma de agressão à criança e ao adolescente. Dentre as pais, há ameaça também. Então, se há uma situação reiterada de ameaças, que coloca a Gabi em uma situação de insegurança e vulnerabilidade, ela pode se dirigir à delegacia da criança e do adolescente, o DECA, e registrar um boletim de ocorrência. E esse pai vai ser, enfim, vai tramitar um inquérito policial e vai responder a uma ação criminal. Então, mas, objetivamente, respondendo a pergunta, ele não tem, não existe nenhuma medida judicial que ele possa recorrer para te impedir uma adolescente de 16 anos de namorar ou de fazer qualquer outra coisa. É lamentável que essas coisas aconteçam ainda nos dias de hoje, né? A Gabi fica passando por essa situação incrível aí, em que o pai ameaça, tem, inclusive, de bater nela. Mas o que a gente está fazendo? Eu não entendi se esse pai reside com elas ou não, mas é indiferente, ela tem 16 anos, ele não tem nada que ele possa fazer legalmente. Claro, no âmbito familiar a gente não tem como saber o que está acontecendo, né? No seio familiar, no núcleo, ali na convivência dia a dia. mas legalmente contra uma filha de 16 anos não tem nada que ele possa fazer. A próxima pergunta é do senhor Oswaldo. O senhor Oswaldo mora aqui em Porto Alegre. Ele é bem simples, ele é simples e direto. Ele quer saber o seguinte, gostaria que me tirasse uma dúvida. Quem recebe um salário mínimo tem que dar quanto de pensão? E daí, doutor? É, a questão envolvendo alimentos ela é mais uma das questões do direito de família que ela é muito, varia muito de acordo com cada caso, né? Então, eu não sei quantos filhos ele tem, quais são as idades dos filhos também, porque isso faz diferença, né? Quanto maior o filho, quanto mais idade tem a demanda, os gastos vão aumentando. Mas, uma resposta tentando ser objetivo se ele recebe um salário mínimo, dificilmente esses alimentos passariam de 30% desse valor. 30%, o salário mínimo está em R$ 1.100, seriam uns R$ 330,00. Dificilmente, porque ela tem, os alimentos ele é fixado de forma a atender as necessidades dos filhos, mas também dentro das possibilidades dos pais. Então, as pessoas têm aquela ideia comum do, ah, os alimentos são 30%, são 30%, é relativo. Um pai que tem uma renda muito boa, às vezes, o suficiente não precisa ser 30%. Quando a renda é baixa, ele é fixado muitas vezes em salário mínimo, em meio salário mínimo, dependendo do caso. Geralmente, profissionais liberais que a renda é variável. Mas, nesse caso, particularmente, eu entendo que 30% seria um valor que ele deveria que seria fixado em desfavor dele para pagar a um ou dois filhos. 330 reais, mais ou menos. Vê que a pergunta pode ser objetiva, mas a resposta não é, não é, né? Porque existem muitas, muitas nuances. tá certo. Doutor Pedro, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho. Com esse calor, é só o tempo da gente tomar um gole d'água e voltar. A gente vai e volta. Vamos lá. Vamos lá. O programa é o consumidor em pauta e nós estamos falando hoje de direito de família e sucessões. Estou conversando aqui com o doutor Pedro, com o doutor Pedro Verde. Eu quero dizer a vocês que as perguntas podem ser enviadas para o nosso e-mail, podem mandar também para o nosso WhatsApp, ou então podem perguntar via vídeo usando o telefone, né? Na horizontal, vocês peguem o telefone de vocês, usem e perguntem para a gente. Nós temos muitas perguntas, mas quanto mais nós recebermos, melhor. Doutor Pedro Verde, o senhor Paulo nos manda uma pergunta lá da cidade de Canoas. Fui casado e estou separado há muitos anos. Nunca dei entrada com pedido de divórcio. Minha ex casou de novo. Já que estou em dúvida, pergunto como saber se já estou divorciado ou não? Bom, primeiramente, se o senhor não estiver divorciado, a sua esposa não casou novamente, porque não é possível casar sem estar divorciado. Então, ou vocês se divorciaram e ela casou, ou vocês estão casados no papel e ela está amigada, como se diz, está em uma união estável. Então, se o senhor não sabe se divorciou, o senhor deve ir no registro civil onde foi lavrado o seu casamento, onde foi lavrado a certidão de casamento e pedir uma certidão atualizada. Nessa certidão vai ter a informação, se o senhor permanece casado ou se foi averbado o divórcio. Caso o senhor ainda esteja casado no papel, consequentemente, a sua mulher em união estável com o novo companheiro, que hoje se equipara o casamento. Enfim, tem que ser feito o divórcio, tem que ser feito o divórcio, embora se estejam separados de fato para legalizar a documentação, fazer alteração de nome, se for o caso. Mas tem que ser feito o divórcio, ele pode ser tanto judicial, se as partes não conseguirem, não tiverem de acordo, não conseguirem caminhar conjuntamente, pode ser feito via processo ou extrajudicialmente, em tabelionato. As duas partes vão conjuntamente, fazem um pedido, é lavrado uma escritura de divórcio e está dissolvido o casamento, estão divorciadas as partes. Mas para descobrir, então, respondendo a questão inicial, o senhor deve ir num registro civil e pedir uma certidão atualizada, que lá vai ter informação do estado civil, se é casado ou divorciado. Registro civil e cartório, onde se registram os nascimentos, os casamentos e os óbitos. Todas as cidades têm, a maioria das cidades tem, as comarcas têm. E nelas a gente pode se divorciar? Não, o divórcio ele é feito nos tabelionatos de notas. Os registros civis eles só registram nascimento, casamento e os óbitos. a escritura de divórcio ela é feita no tabelionato de notas. Aquele mesmo onde as pessoas assinam escritura de compra e venda de imóveis, onde fazem os testamentos, tudo que exige escritura. De 2007 para cá, o nosso sistema jurídico permite que se faça em tabelionatos. O que é melhor para todo mundo, porque é muito mais rápido e não tem as custas de um processo judicial. só que para ser feito um tabelionato as partes têm que estar de acordo. As partes têm que ir conjuntamente assinadas. E tem que ter um advogado junto, doutor? Tem que ter um advogado junto, sim. Pois é, as pessoas às vezes perguntam, mas como tem que ter um advogado, eu não tenho dinheiro para pagar um advogado, a assistência é gratuita então, não é? E a defensoria pública, a defensoria pública está aí para todos também. Perfeito. Essa pergunta agora é de uma pessoa anônima, ela diz o seguinte, sou casada há dois anos, meu esposo disse que não sente mais nada por mim e quero o divórcio. E essa pessoa anônima e o marido disse que não sente mais nada por ela, quer saber o que ela faz, doutor? Olha, não há nada que obrigue duas pessoas a estarem juntas. Então, se uma não quer mais permanecer casada, ela pode ingressar com uma ação do divórcio e o divórcio vai ser decretado. Então, é um caso delicado, a questão aqui é mais pessoal dos dois do que jurídica, mas legalmente esse marido, esse companheiro, não sei se segue coabitando, quando ele pode entrar com a ação de divórcio e o divórcio será decretado. Porque ninguém, se um não quer dois, não ficam casados. O ideal seria eles conversarem e encaminhar esse divórcio da melhor maneira possível e consensualmente. Pois é. Como se diz no escudo, Gabriel, dois bicudos não se tem medo. Pois é. Exatamente. Pois é. antigamente a gente tinha, a separação era obrigado a ficar separado para depois requerer o divórcio. Hoje não, existe o divórcio direto que a gente chama, a pessoa pode se divorciar diretamente, não precisa. Aí já não causa mais problema. Faz o divórcio também. Hoje em dia a dinâmica das relações, as pessoas casam, descasam, se juntam, se separam com uma facilidade, o direito tem que acompanhar isso, se adaptar e entregar para nós os mecanismos para que isso seja encaminhado. Está certo. A próxima pergunta é da dona Vilma, ela mora na cidade de Alvorada. Tenho uma filha de quatro anos que foi criada por minha mãe. já que trabalho, moro longe e não tenho condições. Agora meu pai está em casa e bate muito na criança. Pergunto, o que posso fazer? Que situação é? Pois é, é. Ela, ela, semelhante à questão anterior ali da violência, da agressão. que eu digo novamente, o nosso sistema jurídico, ele repudia toda a forma de violência. Então, a primeira orientação seria tirar essa criança do convívio desse senhor, que está, eu não sei qual é o grau, o nível das agressões, mas tentar conversar com ele, explicar que é uma criança de quatro anos de idade, que ainda está aprendendo o que é certo e o que é errado, que não sabe o que é certo e o que é errado, em processo de formação e tirar essa criança do convívio dessa pessoa seria o ideal, né? É complicado, eu dou uma orientação aqui sem saber quais são as condições materiais e práticas das pessoas fazerem isso, né? Mas, inclusive, se essa violência, se ela é presenciada por um terceiro, esse terceiro pode denunciar, pode denunciar o conselho tutelar, pode fazer uma denúncia numa delegacia da criança e do adolescente e esse agressor vai sofrer um processo criminal. Então, se a conversa, se o diálogo não for suficiente para essas agressões cessarem, uma providência tem que ser tomada, afastar essa criança de alguma forma desse lar e tentar impedir essa situação. que é muito grave uma criança de quatro anos sofrer agressões. Não me parece que são palmadas, tá me parecendo que são, que é algo um pouquinho mais, que vai um pouquinho além do razoável. Então, esse convívio deveria ser sempre dado, né? Pois é. publicado, bem complicado. doutor Pedro, eu tive um prazer muito grande em conversar com o senhor. Eu gosto muito de fazer esse programa com direito de família porque a gente aprende muito, sofre muito também aqui quando a gente vê ali as perguntas, mas realmente é extremamente necessário que as pessoas saibam exatamente aquilo que está acontecendo dentro das suas casas. doutor Pedro, muito obrigado pela sua presença aqui e volto sempre. O senhor é nosso convidado permanente aqui no programa. Tá bom? Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e uma boa noite a todos e que se cuidem. Muito obrigado, doutor Pedro e lembrando que nesta sexta-feira eu estarei de volta aqui. Vou falar de direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá! Tchau!